Hoje não rolou tanque porque infelizmente choveu Mas teve uma brincadeirinha pra vocês aí no Youtube Poder assistir, rolou uma social De leve e rolou, tem Tranquilão pra ser aqui, é muita querrima boa Tranquilão, eu tô tranquilo, eu tô de boa na lagoa Você vai mudar de sexo, eu mando na disciplina Agora faço uma pergunta, é menino ou é menina Tá ligado meu parceiro, aqui tu tá chamado Cê chamou, fico de macaco, pão mico, leão, dourado Na moral, não entendi, deu derrame lá na boa Que resolveu vir na roda tentar ser MC Na moral, é pipipave, pafipip Sergipinho tá fundido, que já vim o bate o bife Seu vulgo é MZ, se acha que você botou o nome na batalha E sabe que eu abaixo de cabeça pra você Por isso que eu pego na rima, parceiro Cê sabe que eu mato o jefinho Aí eu comprovo, parceiro, que na rima você nunca foi o seu cabinho Não foi um só cabinho, então presta atenção Tu não abaixa a cabeça, seu nariz quebra o chão Então presta atenção, porque tu é deficiente Tu com o mic na mão, é um bagulho coerente Eu com o mic na mão, é um adianto Abajo a cabeça pra você e pra sua triva, eu levanto Tá ligado meu parceiro, tranquilão Você é feio pra caralho, superou de redactão, é vacilão Sua rima não é criativa, por isso você não me espanta Sua rima é um adianto, então por favor você adianta Ninguém tá querendo a presença, parceiro tu não tem cadência Moleque viara, o gargora da nova era, sua inocência Aí, e a derrota é sua crença Me vi na roda ou não, porra, pra mim não faz nenhuma diferença Por isso que eu chego, parceiro, parceiro, seu sabe a rima é destaque Não leva pro coração, parceiro, somente isso não é um ataque Tá ligado pra você que é na moral A única diferença que não faz que você tem um banheiro Falso ou original? O que é pra você a mesma coisa? Isso não é nem falso, isso é réplica do copiado que vinha antigamente ali descalço Na moral, parceiro, eu vou dizer Falou de falso pro parceiro, só que nem aqui é igual a você Ninguém é igual a sua, parceiro, então olha essa camisa Você tá chapado, parceiro, nem curto de abrir Aí, esse é o pinto no lixo, novinho, é o pinto no ovo Amigo, pra fazer diferença no seu rap, só na samba de novo Nem que eu tivesse na roda com 10 clones na sombra Porque você pega no mic, o rap fica chato e a roda lambra Aí, sabe por que você é escroto? Você me fala de fala que eu sou pentinho Por isso que eu te mato, é que mato de novo Por isso que eu faço você, falo que vai e eu vou te matar Na rima, parceiro, na rima, você sabe que nunca vai aguentar Tu me perguntou se eu sou menino ou menina Me tronco, não, parceiro, agora eu vou agitando o clima Eu sou homem, você tá ligado, eu perdoarinha Se eu pergunto pra você se é tetão ou é tetinho Você falou que é homem, agora eu vou ser obrigado a te gastar no microfone Na moral, neguinho, essa é virtude Falando que vai trocar de set na batalha, de homem não é atitude Nada disso jeito, homem Sergipinho, tu parece filho do Jedi, qual o Sione Porrada fome, tu tá ligado, nego Vai fugindo da tacária, igual crente de lobisomem Cadê a câmera? Eu quero que me filma, você é filho do Obama E você é filho do Lula com a Dilma Por isso que eu tô fazendo, parceiro, cê sabe que eu vou te gastar Por isso que na gastação, homem, dele sabe que pra tu não dá Tá explicado? Porque você é vacilão Tu é filho de A.R.A. junto com a Vera Verão Então presta atenção porque você é vacilão Tu é filho de A.R.A. Aí na moral, vou ter que falar a verdade Os moleques ficam achando que eu sou escroto Você é mais feio do que ter que mencionar a batalha dos outros Porque não tem correria Então vou seguir no meu acerto Sua mãe quando te teve não nasceu Teve um teto preto Tá ligado? Tá ligado? Aqui não tem macete Tem certeza que foi só o teto Não foi o chão e a parede também Bagulho é todo Agora deixa eu matar Jedi nasceu Recriada escuridão, rapaz Na moral, que o mundo manda sem carro Quando sua mãe te teve, ela olhou E infartou o bull Caiu, morta, parceiro, pé, feio pra caralho Ela olhou essa porra É o meu filho ou é o espantado? Eu tô quase morrendo ouvindo sua rima Porque é o teu coração fraco Aí Jedi te mata, arranca sua pele e faça outro casaco Que é perfeito ou forte E você já tá sem sorte Vou botar você pra fornecer material lá pra Fakson Norte Aí, Fakson Norte Aí, cê sabe que na rima que eu causo tua morte Sabe por que eu conto suas esperanças? Eu te desejo, eu tava cagando Ele é o fantasma e fez imagem semelhança Não fala assim da mãe dele e da dona Fátima Se tu tirar a pele dele, tu faz a capa do Batman Bagulho é muito grande, onde tá o brento? Que ele é? Cê liga aqui no meu papo que eu tenho diploma Falou de Batman, tu tá magrim, tu tá na capa do fotoma Tá ligado, parceiro Só quem entende do bagulho Eu passei com a cara ali na rima, só falei tudo É Fátima, Batman, eu vou te zoar igual o Kátima Fácil! Igual o que são de Bach, passava na MTV Os moleque falaram que tem uma parte, voltando pra tudo Eu vim, Zé e Mozart, o Jefinho, mas vocês me matem, agora eu não vi E agora eu não vi Por isso que eu pego na rima, parceiro, o seu saco é parceiro Por isso que eu chego fazendo no verso, parceiro, que eu também tenho ideia Eu faço no verso, parceiro, sinceramente, você vai me dar parceiro Quando eu nasci minha mãe partou, olha só que não tem fama Pode perguntar pro Jedi, pô, tem dois anos que ele começou a usar Mentira, mentira Por isso que eu pego na rima, parceiro, o seu saco é uma coisa batida Sabe por que? Na rima, parceiro, você sabe que eu dou tranculão Agora eu vou ter que matar o filho do macaco Tião Jedi não usa crack, para de zombar dele Jedi não usa crack, é o crack que usa ele Agora eu te explico, agora tu toma um mico Desculpa Jedi, vem com o plástico Cê sabe que no freestyle eu sou brabo Eu vou chegar no tranculão aqui no improvisado Porque tá feio pra caralho, irmão, e é que eu sou cabuloso Tu tá parecendo um simpão, é Jorge o Curioso Aí na moral, vou te falar a verdade, espero que você nunca mais se esqueça Quarta-feira, vem pro tanque, tira o pão doce da cabeça Fica esquisito, amigo, é por isso o papo de cria O Jedi já foi queimado, é a rosca da padaria MZ, cê não pega a mulher Tira o pão doce da cabeça quando cê tirar desse seu pé Aí amigo, sabe, te digo como é que é Você não põe uma mulher, por isso cê volta de ré Caraca, cê não é pão doce, isso aí tá estragado Existe melo, meu parceiro, dá sozinho aliado Isso não é chinelo, porque ele tá capofado Tá cheio de grana, foi pra guerra, foi aliado Mano, agora você tá fudido Aqui tá o pão doce e o docinho indefinido Que porra é essa que tu tá portando no seu pé? Essa porra é uma canoa ou é um barco de Pelé? Vai tomar no cupá lá, porque o Flan segue ligeiro Aqui tá a poxinha e aqui tá o brigadeiro Agora faz a festa, porque eu vou ser verdadeiro Eu tô alimentando a festa, o aniversário inteiro Feche a boca, eu quero dar em...